Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o novo deputado Carlinhos BNH para fazer leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhora presidente. A ata reflete com exatidão o ocorrido na quarta sessão ordinária que inicia às 14h e encerrou-se às 18h. Lida a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o novo deputado Carlinhos BNH. A excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde a todos os eleitores, todos os amigos. Com alegria muito grande que eu venho hoje da tribuna dessa casa. E é uma emoção muito grande para mim também que, para chegar aqui, foi uma luta muito grande. As pessoas que me conhecem sabem a luta, tudo o que eu passei para estar aqui hoje. E a gente tem uma vontade muito grande de trabalhar e estar apresentando projetos aqui que vão beneficiar toda a população do estado do Rio de Janeiro. Iniciar a minha fala aqui falando sobre as comissões hoje que eu assumi. Hoje eu assumi a presidência da comissão de esporte aqui nessa casa. Trabalhar muito nessa comissão. Já começamos alguns assuntos hoje conversando sobre o complexo do Caio Martins, que é uma área muito nobre no centro, lá da cidade. A Niterói está abandonada lá. Foi passado o Botafogo, cedeu para o governo do estado, entregou o governo do estado. A gente precisa trabalhar essa pauta para botar aquilo lá para funcionar em prol da população. Vou falar também sobre a lei do incentivo do esporte. Essa luta aí para que a gente faça com que a lei do incentivo também chegue na Baixada Fluminense, chegue nos municípios, no interior. Chegue só na capital que a gente mais vê. A gente precisa que a cidade também da Baixada Fluminense, o interior, também recebam os benefícios da lei do incentivo. Então é um assunto que nós vamos estar conversando. Já fiz contato com o secretário de esporte do estado para estar falando sobre isso. E eu falei hoje mais cedo lá, quando tomei posse lá, na presidência, Tia Ju, e falei que eu sou oriundo de escola pública. Sou cria, com todo orgulho de falar que sou cria do CIEP, sou cria do Brizolão, um projeto na educação que funcionava muito bem. E naquela época ali que as aulas eram integrais, a gente via muito que o esporte estava dentro da escola o tempo inteiro. Eu nessa época do CIEP, eu fiz no CIEP o vôlei, participei da equipe de futebol, de basquete. Isso aí fazia com que as crianças vinham para dentro da sala de aula participasse. Era um atrativo para que as crianças ficassem dentro da sala de aula, que as crianças participassem na escola. Porque naquela época ali, se você não fosse bem na sala de aula, você não poderia participar de uma equipe esportiva. Então, uma das pautas dessa parte que eu vou brigar muito é para que a gente consiga levar o esporte para dentro da sala de aula. A gente levar o esporte para dentro das escolas públicas, para a gente consiga trazer o interesse da juventude de novo. Falei também da acessibilidade das pessoas com deficiência também, a gente precisa discutir essa pauta da acessibilidade para trazer mais facilidade para as pessoas também que têm deficiência, participar também. A gente precisa levantar essa pauta. Eu tenho certeza que com o andar dessa conjunto Caim de Amelau, que é uma grande amiga, vice-presidente da comissão, é atleta também, a gente vai conseguir botar pautas para discutir nessa casa aqui. Se Deus quiser, nós vamos conseguir trazer benefício para toda a população. Também fiquei como membro da comissão de segurança, membro da comissão, membro titular, e eu como policial militar, tenho uma função muito grande nessa comissão para que a gente possa brigar com a segurança pública de qualidade no nosso Estado. Quando eu falo de segurança pública de qualidade, eu falo para a segurança para toda a população e para o policial militar. Policial militar, hoje, você pediu que ninguém saia de casa para defender uma pessoa que nunca conheceu, que nunca viu na vida, se não amar. Então, para trabalhar na segurança pública, tanto policial militar, policial civil, bombeiro militar, guarda, tem que amar, tem que gostar da profissão, e a gente vai estar brigando através da comissão de segurança pública, que pauta com o nosso presidente, Márcio Gualber, é um cara muito sábio também, que conhece da segurança, nós vamos estar juntos lutando. Brigar pela pauta da escala de serviço do policial militar, que reclama muito, e é verdade, uma escala muito complicada, hoje a gente vê muito um índice de policiais se suicidando, pelo motivo, muitas vezes, do estresse do trabalho. Vamos tocar no assunto da alimentação, do rancho, policial sempre está cobrando sobre isso, debater sobre a melhor qualidade do atendimento do hospital, da polícia militar, é uma pauta que a gente vai levar também para o secretário de segurança do Estado, e a gente vai estar brigando e botando a comissão para funcionar em assuntos que vai beneficiar toda a segurança do Estado do Rio de Janeiro, e o policial, que é aquele que é o da ponta. Eu tive uma ideia, até conversando, até na comissão, que é muito importante hoje, pelo momento que nós vivemos na segurança do Estado, essa guerra que se instalou no Estado do Rio de Janeiro, a gente poder brigar para a gente conseguir instalar câmaras inteligentes no Estado, principalmente nas vias principais. É uma forma ainda de a gente melhorar, identificar, porque, infelizmente, hoje em dia, a polícia militar, a polícia civil, as nossas forças de segurança não provêm de meios adequados para combater a forma como está a violência no nosso Estado. Então, a gente precisa observar, eu estava vendo, um amigo mandou um vídeo para mim dos Estados Unidos, de algumas viaturas com câmera na frente, câmera atrás, que identifica quando a placa é roubada ou se não é, identifica o cidadão com identificação facial para ver se tem algum mandato de prisão, se não tem. Isso vai facilitar muito, tia. Então, é uma das pautas que a gente vai levar para a comissão de segurança para estar discutindo. E, voltando aqui, tia Ju, sobre a minha cidade, Nova Iguaçu, a gratidão a todos os moradores da cidade de Nova Iguaçu, que me deram mais de 33 mil votos, tive 42 mil votos, 811, no Estado do Rio de Janeiro, o Estado me abraçou de uma forma que realmente me surpreendeu por 2013, dia Ju. Eu tinha ganho uma eleição de deputado estadual e não assumi o mandato aqui por causa de um problema partidário de documentação. E hoje o papai que só me colocou aqui novamente, me deu essa oportunidade de vir aqui e assumir o mandato. E aconteceu um fato lá em Nova Iguaçu, uns dias atrás, umas semanas atrás, que houve um incêndio muito grande no centro da cidade, pegou fogo no antigo Shopping Vida, no calçadão de Nova Iguaçu. Abalou a cidade inteira, até o prédio do Shopping Vida desabou, acho que todo mundo viu essa matéria. E fiquei muito preocupado pelo quanto chegar no local, as informações de todas as pessoas que estavam lá, até o próprio bombeiro, que estava lá, que quando foram procurar o hidrante para botar a mangueira para poder combater o incêndio, não tinha água. No centro da cidade não tinha água no hidrante. Isso é um absurdo. E a informação que chegou, que estava sendo feita manobras, então a gente vem hoje sofrendo, em todo o estado do Rio de Janeiro, um problema muito grande com o abastecimento de água. Principalmente depois que as empresas assumiram a concessão da água no nosso estado. Quem está sofrendo com isso tudo é a população e a ponta. Então eu mandei um ofício para a Águas do Rio para eles informarem por que estava sendo feita essa manobra. Mandei um ofício para a Genesa também, para que ela informasse aí, e a Genesa até respondeu dizendo que está aguardando a resposta da Águas do Rio, que já está abriu um procedimento para averiguar o fato que aconteceu. Mas o que a gente tem que debater nessa casa, eu acho que é importante, meu nobre companheiro, colega de casa aqui, deputado Léo Vieira, falou até que a gente poderia abrir aqui uma frente parlamentar, para discutir sobre o abastecimento de água no nosso estado, justamente o serviço prestado por essas concessionárias. A gente vê aí, Tiaju, na cidade, no nosso estado, muitos locais aí, eles colocam hidrante na cidade, colocam hidrante na casa, sem a casa ter água, quebra a calçada das pessoas, sem revitalizar a calçada, quebra as principais do bairro, sem revitalizar, sem consertar o asfalto que eles quebraram. Então, a gente acha que é importante a gente fazer essa frente parlamentar, que é para a gente poder debater justamente isso, o serviço que essas empresas estão prestando. Protocolei nessa casa aqui, Tiaju, um projeto, um projeto de lei, que determina que eles instalem, coloque o bloqueador de ar, nos hidrômetros, quando for instalado. Pedir a ajuda dos colegas para que esse projeto seja aprovado, vai passar pelas comissões, para que a gente possa votar aqui, mas porque muita, a conta de água, de consumo de água, de todos os locais onde as empresas foram instaladas, está vindo um absurdo, um absurdo. Quem pagava uma água de 100 reais, hoje está pagando uma conta de 400 reais. Foi comprovado aí, que sem esse bloqueador de ar, infelizmente, a água, a conta da água, ela sobe. E dentro do projeto, eu penso até que o Inmetro, seja feito o Inmetro nesse bloqueador de ar, para ver realmente a eficácia do aparelho que vai ser instalado. Então, é muito importante, muito importante, a gente levantar essa frente aqui, para justamente acompanhar o trabalho de todas as empresas de fornecimento de água no nosso estado, porque a população está sofrendo, em Nova Iguaçu, na minha cidade, Tiaju, está sofrendo o caos da água. Em locais que tinham água, hoje não tem mais. e é três, quatro dias, uma semana que o bairro fica sem água e sem justificativa nenhuma, como anteriormente tinha água e agora não tem mais. E quando a gente vê numa calção local, numa rua que nunca chegou a água, você está lá no hidrômetro, aí você pergunta, para que aquilo ali? E quando vem a conta no final do mês, eles cobram uma taxa de 900 reais só para instalar o hidrômetro. Então, a pessoa, mesmo sem água, ela é obrigada a pagar o hidrômetro. Então, como uma pessoa salariada consegue pagar uma conta dessa? Então, uma das fotos que a gente vai levantar nessa casa aqui, vamos estar conversando com os novos colegas para que a gente monte essa frente parlamentar para a gente debater o fornecimento de água no estado do Rio de Janeiro, em todo o estado do Rio de Janeiro. E dizer para vocês aí que meu mandato aqui totalmente direcionado ao povo, nós vamos trabalhar, vamos buscar todos os dias aqui pauta para dar beneficiando toda a população, todos aqueles eleitores que confiaram no nosso voto. Quero agradecer muito a toda a minha família, a todos os meus amigos. Quero agradecer todas as pessoas que confiaram no Carlin, que caminham com o Carlin desde o início da nossa luta e dizer que só está começando. Só está começando. Nós vamos estar aqui participando sempre das pautas nessa casa, sempre buscando aprovar projetos nessa casa aqui. Eu tenho certeza que Deus nos colocou nessa casa aqui para que a gente possa fazer a diferença e representar a família que mais precisa, que é o cidadão de bem, é o povo que tanto sofre. Muito obrigado, presidente. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Obrigado a todos. Obrigada. Conte comigo nessa luta, porque a campeã de denúncias e queixas é a Águas do Rio, que na verdade não tem água no Rio. Na verdade a empresa poderia mudar o nome de Águas do Rio para não a água no Rio. Conte comigo, farei questão de participar dessa frente também, porque a gente trabalha pelos que mais precisam, pela população mais carente, e água é vida. As pessoas não podem ficar sem água. Não havendo mais oradores escritos, a presidência suspende os trabalhos dessa sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Obrigada. 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 Obrigada.